Eu rapper de batalha fi, Deus que me livre de ser fristaleiro Por igual eu, cara, ainda tu é pra ver nascer Pergunta pro seu ídolo, porque ele começou, depois me diz Qual dos meus vídeos ele te mandou, também treinei pra ser o melhor Mas só com uma escala universal, escala o mundo Vai morrer, vai matar Eu quero ver SANGU Vão ver, cês vão ver SANGU Para não, família, para não Pra chegar, escondro e rima boa Mas se for pra tá aqui a frente, não esteja à toa Pode acreditar, o rap é inconsciente Esse é o gin, que comigo não bate de frente Parceiro, presta atenção no improvisado Que eu vou chegando aqui e mantendo meu legado Pode acreditar, o rap é eficaz Mas se isso é campo de guerra, eu tô clamando pela paz Vó de pato, início até o fim Pique crioulo todo, a caça dos parceiros é calça de zimocacim Preste atenção, que eu sou guerreiro de fé Coração de vagabundo, bate na sola do pé E preste atenção, aqui não desenrola Apanha pra mim na estudante também lá no dólar Fala a boca, parça, cê é mó lorota Não bato de frente, mas também não sou falso Não dou três tapas nas suas costas Mano, cê sabe que eu vou chegando fazendo isso Que cê sabe que cê é MCI primitivo MCI primitivo, eu sou indeciso Cê sabe que no verso eu te mato, que eu sou consigo No manja do improviso, hoje na seletiva Cuidado que pra matar em mim, cê eu tô muito seletivo Mano, cê sabe que a rima aqui não convém Cê sabe que cê é fraco, parça que não manda bem Sabe por que você não manda bem Eu tô igual o BK, só com o bloco de notas Mandando MCI pra sete além Barulhos pra quem gostou desse primeiro round É isso, por ordem de rimas Quem gostou da rima do Doeste faz muito barulho Quem gostou das rimas do Jim faz muito barulho Ei família, de verdade mano, vamos gritar Barulhos pra quem gostou da rima do Doeste Barulhos pra quem gostou das rimas do Jim Tá mais Doeste Doeste, levou Trados, três, dois, um Doeste, primeiro round Tudo que foi Volta Nossa, é cachorro vira lata Nós pinja no hidrante O que vocês querem ver? Sangue Só levanta a mão Quem passou de sudorante O que vocês querem ver? Sangue Suave, você é fraco, não manda no free Vou te mostrar que você não entende Não manja aqui da estudante Sabe por que não manja da estudante Você é fraco ou manja nações Então eu vou estudar em ti Barça, você é fraco, assim eu vou falando Você sabe, você não chega, mano, aqui improvisando O que me deixa puto são esses panos Que tem mais país fechado com a UEFA Do que fechado com a ONU Mano, tá ligado que eu chego fazendo isso E o Jim vai rimando aqui, não bota pose Sabe por que eu chego e não boto pose A CNN é alta, mas não é a mais alta Que minha barriga gritando em 2012 Mano, foda-se Só isso Foda-se o caralho A rima é intuitiva Você fala da ONU fechada com a Anvisa E pode acreditar O rap é histórico Enquanto o seu freestyle só tem ingrediente Agrotóxico, otário Pode acreditar Chega, eu vou te explicar Você chega e quer jogar igual Neymar Mas aqui você vai passar vexame Milhares de crianças no Brasil passando fome Você como ouvido por Notre Dame Pode pá, eu chego na sessão Só pra quem me pega aqui em formação Fala do BK Da rima eu te expulso Rimo na Babilônia Sou o deus do fortulso, otário Pode acreditar A rima é coa E eu já repeti Você tá rimando à toa Muito barulho pra esse round familiar Vocês ouviram as rimas aí, certo? O ar de rimas Quem gostou da rima do Jim faz muito barulho Quem gostou das rimas do Doeste faz muito barulho Doeste jurado 3, 2, 1 Doeste Éappu czy Tu Howard Goed Hij quê? 7 7 8 15 19 Obrigado.